Música Eu queria vir somar, eu queria vir trazer a minha energia, eu queria vir trazer a minha força junto com os Mura, que sempre quando tem um movimento a gente passa sempre despercebidos. Sempre tem um ou dois e eles vão esquecendo, as outras pessoas esquecem da força que a gente tem. Mas chegando aqui foi muito importante encontrar mais muras que eu não conhecia, outros muras além da minha família. E foi muito legal esse encontro, essa troca de experiência, sentir essa energia dessas mulheres, essa força. Eu consegui sentir mais a minha ancestralidade, porque eu senti a força que eu tenho dentro de mim, elas tem. E é uma coisa, é incrível, é incrível isso. E todas as vezes quando eu vou para os movimentos, né, das mobilizações nacionais, eu acabo indo só eu de Mura. Embora a gente esteja junto com as outras parentes e se está fortalecida também com elas, eu senti a necessidade de estar junto também com as minhas outras parentes Mura. De marcar essa resistência Mura, essa presença Mura, essa presença Mura, essa presença, essa força das mulheres Mura. Nossa, primeiramente quando chegamos aqui, outros povos, né, aquelas cantorias que a gente não encontra mais, ali onde eu vivo, não tem. Então, esses povos me ensinaram muito que a gente tem que estar sempre unido ali juntos, para estar sempre glorificando, para estar chamando, lutando. E não esquecer dos nossos ancestrais, não esquecer da nossa cultura. Não podemos esquecer da nossa cultura, gente. A cultura é viva no nosso sangue, na nossa vida. E isso foi muito importante, eu aprendi muito com todos, né. A gente continua lutando e não vamos desistir da nossa luta, né, porque lá é o nosso território, lá é o nosso lugar. Então, nós temos que lutar, proteger nossas crianças, nossos idosos, as pessoas que precisam muito da gente ali. Então, a luta é muito árdua. Então, nós mulheres, né, como nós temos um papel fundamental, nós mulheres somos a beleza do nosso povo, somos a beleza da nossa terra e somos a beleza desse país. Porque, sem nós, sem nós, as mulheres, as mulheres guerreiras, nada vai pra frente. Então, nós somos a beleza de tudo. Esse encontro nacional, ele é muito importante, porque reúne mulheres de muitos lugares, com experiências diferentes, de enfrentamento às problemáticas que acontecem nos seus territórios. E essa troca tem sido um caldo muito rico de saber, que vai encher a gente de capacidades pra poder articular as soluções de condições de vida melhores para as populações, né, e pra também unificar essas vozes, né, de parentes que estão distantes, mas estamos todos conectados pela mesma causa, que é a defesa da vida. Na minha aldeia, a gente tem bastante luta pelos nossos direitos. Já conquistamos nossas escolas, já temos nossos professores indígenas, já temos uma saúde, não muito ainda de qualidade, mas já conseguimos, pelo menos, ter atendimento médico. A nossa luta já vem de muitos tempos, mas foi em 2019 que nós conseguimos muitas coisas pra lá. Nem água a gente não tinha potável, e hoje a gente já tem. Então, é uma satisfação pra gente lutar todo mundo junto. Não é um pra um lado, outro pro outro, são todos juntos. Quando se decide fazer uma coisa, vai todo mundo. A nossa demarcação das nossas terras começou, foi em 96, aí ela foi amolongada em 2004. Mas, até agora, não houve mais conflito nenhum. Logo nos começos houve conflito, mas daí pra cá não houve mais não. Cada indígena no seu local. Lá nós somos 12 aldeias demarcadas e amolongadas por Brasília. O movimento indígena, pra gente chegar até onde a gente chega, tem que ter muita luta. Pra chegar até onde, pra ver o que é o objetivo da gente, tem que ter muita luta. Nós temos problemas de pesca predatórias, nós temos problemas de desmatação da nossa floresta. Nós temos desmatação nos nossos gapó. Nossos gapó são muito afetados, onde é a casa dos nossos peixes. Lá também nós temos problemas com a questão de matança de pato do mato, das nossas marreca, dos nossos animais que vivem na nossa floresta. Então, nós temos muito esse problema, problema de pessoas que vêm de fora, até mesmo da própria polícia, a própria polícia entra dentro do nosso território e faz esse tipo de atrocidade dentro das nossas aldeias. Então, pra nós é muito difícil a gente conviver com esse tipo de atrocidade. Nossa terra ainda não é demarcada. Também em 2019, travamos uma luta com os pessoal de lá. Tiveram que tirar um professor de lá, porque ele estava ameaçado. Mandava o vídeo, mandava o áudio, ligava pra ele, pra esposa dele, dizendo que se ele não saísse de lá, ele ia morrer. E foi o jeito ele sair. Mas nós tomamos a frente e continuamos lutando. Nós ainda temos ameaça disso, mas agora já diminuiu um pouco, porque nós paramos ainda com essa luta. Mas assim mesmo, de vez em quando a gente tem ameaça. A gente tem também ameaça dos pessoal que pescam, sem a gente deixar, porque o lago é grande. Então, existe todo esse conflito. Na cidade a gente é preso, a gente se sente preso. Por mais que esteja dentro de uma casa, por mais que a casa esteja surta, mas é preso, você está preso ali naquele quadrado. E na aldeia não. A gente se sente livre, a gente é livre quando a gente está no nosso território. A gente pode andar pela mata por onde a gente quiser. O ar é diferente, a alimentação é diferente, que não faz a gente adoecer. Porque quando a gente usa a alimentação que é da cidade, com todas aquelas coisas das indústrias, tem negócio que não é natural, faz a gente adoecer. E eu nunca vi a gente comer uma coisa natural e fazer mal para a gente. Nunca fez. Eu entrei nessa luta desde 2017, ao qual eu fui morar no Parque das Tribas. Então, nós entramos na luta pela terra. Passamos por mais de 13 reintegrações de posse, mas conseguimos ficar ali, né? Ainda não está totalmente demarcada para a gente, mas eu creio que essa luta a gente vai vencer. E eu vim para cá, para Brasília, somar, juntamente com as outras mulheres, viemos nove muras e os outros povos que estavam aqui. Então, a gente veio somar junto, lutar junto, porque nós existimos, nós resistimos e nós queremos nossa demarcação, nós queremos nosso direito de volta. Essa marcha, ela foi, assim, muito especial, né? Assim, a primeira marcha foi muito forte, né? Porque foi a primeira marcha e é onde estavam mulheres de todas as localidades, de todas as regiões. E a gente estava ali, né? Pela primeira vez se encontrando para fazer resistência. Mas a segunda marcha, ela foi, assim, mais significativa ainda, né? Por quê? Porque foi num momento em que estávamos sofrendo muita pressão, muita ameaça, né? De, se caso a gente fosse, a gente ia ser, né, barrada por esse desgoverno. Mas o momento mais emocionante que eu tive nessa marcha foi quando nós levantamos a nossa bandeira, a bandeira do povo Mura. Foi uma emoção muito grande. Por quê? Porque o nosso povo é um povo muito sensibilizado, mas é um povo que está existindo, um povo que existe e resiste Então, foi uma parte muito importante foi quando levantamos a nossa bandeira, a bandeira do povo Mura, né? Apesar de estarmos em poucas mulheres, mas nós estávamos ali contribuindo, fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela de contribuição para essa marcha das mulheres indígenas. Então, foi uma emoção muito grande quando levantamos a nossa bandeira e mostrar que nós existimos. esse presidente atual está, 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 está. Você está vivo porque ele sou viva e nós somos vivas. Porque a marcha também nos fortaleceu Tanto espiritualmente como coletivamente Nós temos certeza que tudo que nós fizemos aqui A gente vem de levar para nossas comunidades Às vezes comunidades pequenas, outras grandes Mas tudo vem de ser trabalhado para que fortaleça o movimento O movimento dentro dessas comunidades A importância é muito grande É um movimento também muito grande Então isso chama atenção Porque reunindo todos os indígenas do Brasil Para estar aqui na frente, lutando, resistindo Isso é uma importância muito grande para todos E eu creio que essa marcha que fizemos Foi uma marcha de vitória Então eu conto com isso O que mais me chamou a atenção foi a garra de todo mundo Todo mundo está unido por um único objetivo De lutar pelos nossos direitos De lutar por aquilo que sabemos que há muito tempo Que há muito tempo sabemos que é nosso De direito E todo mundo estava unido em uma causa só Daqui para minha aldeia eu vou levar principalmente Essa força que eu encontrei aqui De seguir em frente para a luta em nossa aldeia Porque às vezes a gente desanima E a gente participando do evento desse A gente já chega com mais energia Com mais coragem E é isso que eu vou passar para eles E estar aqui com essas mulheres fortes Que todas as falas delas A gente sente a força delas Foi muito bacana Foi muito inspirador para mim E eu me inspirei demais em cada uma delas Cada uma com a sua força Isso foi muito inspirador para mim E eu estou aprendendo agora A entrar no movimento com tudo E foi muito inspirador Me fez querer continuar mais e mais E defender mais o meu povo Essa força delas me deu energia Para querer continuar nessa luta O momento mais intenso foi exatamente Após o fim desse acampamento Onde a gente vê que Toda essa união Agora os parentes retornam para o seu território E ainda assim há guerreiros que permanecem aqui Dando continuidade nessa luta Porque os nossos direitos continuam ameaçados E nós não vamos reduzir Nesse grito de socorro pela terra Nesse grito de socorro pelo nosso futuro Pela nossa permanência aqui Então há guerreiros que ainda estão continuando E nós também vamos continuar com essa luta Nas nossas bases E vamos também nos fortalecer para estar aqui Lutar sempre que for necessário Que a gente tome a frente Pelo nosso futuro Para que a vida continue a existir E para que haja bem viver Para todos Tudo assim Foi de uma dimensão assim Imensa Que não era só eu Fazendo o grito Mura Quando eu fazia o grito Mura Todas faziam junto Ecoava mais alto Então eu via que eu não estava sozinha ali Tinha mais Mura junto E isso foi assim Uma força ancestral muito grande Cada mulher Mura que estava ali Falando, gritando Era a união e a força da nossa voz Do nosso grito Da nossa resistência A gente conseguiu Dizer que a gente está aqui Que a gente existe E que a gente resiste Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Uuuuh